Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para minha turminha lá do quinto ano, para eles poderem estudar e relembrarem tudo que a gente está aprendendo na escola. Hoje nós vamos falar do arredondamento. Arredondamento é quando a gente completa um número com zeros para que fique mais fácil fazer um cálculo mental ou até mesmo falar o número. Então veja só, nós podemos fazer o arredondamento de diferentes maneiras. Aqui nós vamos arredondar o número 37.268 de três formas diferentes. Primeiro para a dezena mais próxima, depois para a centena mais próxima, depois para a unidade de milhar mais próxima. Para isso nós vamos usar uma reta para que a gente veja muito bem o que a gente está fazendo, entenda muito bem o que a gente está fazendo. Vamos lá? Então, vamos lá. 37.268. Quando nós dizemos que vamos arredondar para a dezena mais próxima, quer dizer que nós vamos preservar a dezena como ela está e eliminar os números que estão à direita dela, colocando zero no lugar. Então, eu teria aqui na ponta da reta 37.260 e aqui eu teria 37.270. Vamos ver se o arredondamento vai para cá ou para cá. 37.268. Então, vamos ver. 37.261, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. O número que nós estamos arredondando estaria estaria neste ponto é mais perto do 37.270. Então, arredondando esse número para a dezena mais próxima ficaria 37.270. Agora, vamos ver como esse número fica se nós arredondarmos para a centena mais próxima. Isso significa que a centena será escrita, né? Vamos colocar um algarismo no lugar da centena, mas os números à direita da centena vão ficar só com o zero. Então, vamos ver. Aqui, então, nós teríamos 37.200 e aqui nós teríamos 37.300. Aqui, nossa reta agora está contando de 10 em 10. 37.210, 220, 230, 240, 250, 260 e 8. Então, está mais aqui assim. O número que nós estamos arredondando está mais próximo do 37.300. Então, arredondando 37.268 para a centena mais próxima, nós temos 37.300. Agora, nós vamos arredondar esse número para a unidade de milhar mais próximo para a unidade de milhar mais próxima. Então, nós teríamos aqui 37.000 e aqui 38.000. Aqui, a nossa reta está contando de 100 em 100. Bom, então, vamos ver. 37.100, 37.200. 37.268 está por aqui assim. Está bem mais perto do 37.000 do que do 38.000. Então, arredondando 37.268 para a unidade de milhar mais próxima, nós temos 37.000. 38.000. O arredondamento pode ser muito útil para a gente fazer cálculo mental com mais facilidade. Isso a gente vai ver em outros vídeos. Eu espero que você tenha se lembrado e entendido como arredondar o numeral para a ordem pedida. Se você gostou, então curte, se inscreve, compartilha. Um grande beijo e até a próxima!